Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora. Seja muito bem-vindo! E pra começar esse purê, eu vou cozinhar 275 gramas de batata já lavada, já descascada, cortada. Eu vou cozinhar primeiro até ela ficar bem molinha, aí eu mostro pra vocês. E aí, com a batata já cozida, olha como ela tá cozida bem molinha. Ó, eu tirei um pouco da água, mas eu deixei um pouquinho só, porque eu acho que vai ajudar na cremosidade desse purê. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai espremer agora. O meu fogo, ele tá desligado, mas esse fogão, ele não esfria na hora, né? Então, na hora que você vai espremendo, é melhor fazer isso com o fogo desligado. Ó, tá vendo que esse pouquinho da água que ficou, ele ajuda a espremer mais a batata. E eu gosto dela bem molinha pra fazer o purê. Eu não bato, tá, gente? Eu gosto dela assim. E eu acho que meu purê fica muito, muito, muito gostoso do jeito que eu faço. Vou deixar a parte. Bom, quando já estiver bem amassado, a gente agora vai temperar. E eu vou colocar o segredo pra mostrar pra vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouco de leite de amêndoa. Eu acho o leite de amêndoa, ele mais neutro pra fazer. Então, assim, o leite, não adianta eu tirar a quantidade, porque depende da sua batata, depende de várias coisas. Então, eu vou colocar um pouquinho na colher aqui. Uma colher, duas, três. E vou mexer. Isso tudo com o fogo desligado, tá? Vou mexer o fundo também, porque eu não gosto de desperdiçar nada da batata. Coloco mais um pouquinho. Então, eu vou fazendo desse jeito. Olha, tá vendo como ela vai ficando bem cremosa? Não precisa de manteiga, não precisa de nada desse. Olha a cremosidade desse purê. Vou colocar só mais um pouquinho, porque eu gosto dele bem molinho. Colocar agora um pouco de sal e cúrcuma. Bem pouquinho, porque a cor pula... Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Referente a temperar, depende muito do seu gosto, tá? Eu gosto de um pouquinho desse tempero aqui, que é um tempero indiano, que eu coloco. Mas bem um pouquinho, tá vendo? Se você preferir um purê mais amarelo, assim, aí você não precisa colocar cúrcuma nem nada disso. Colocando um pouquinho de manjericão também, que eu gosto. Vou ligar um pouco o fogo baixo, tá? E vou misturar tudo isso. Eu misturo bem também o fundo, porque eu não gosto de desperdiçar nem um pouco da batata. Então, essa parte que fica grudada, eu misturo. Tá vendo? O meu purê, ele não fica amarelinho, assim, do jeito que fica em alguns lugares. Mas, também depende muito de você. Ó, eu tô achando, o meu purê, ele ainda meio durinho. Então, eu vou colocar mais um pouco do leite, tá vendo? Referente ao leite, você tem que ir fazendo, colocando de acordo com o que você gosta. Não tem muito segredo nisso, né? Conforme você vai fazendo agora, com o fogo ligado. Então, tem que ir de acordo com o que você acha. Mas, pra mim, fica maravilhoso, sim. Eu não preciso de creme de leite, não preciso de manteiga, não preciso de nada disso. Às vezes, eu coloco um pouco daquela manteiga que eu fiz no canal já, que tem no canal. Eu vou colocar na descrição, que é feito com óleo de coco. Mas, isso eu faço quando eu tenho. Quando eu não tenho, não precisa fazer, que ele fica maravilhoso desse jeito. Olha como ele fica cremoso, tá vendo? Olha isso. E aí, agora eu vou deixar esquentar bem. Para comer esse purê maravilhoso. Você pode colocar no cachorro quente, se você fizer. Eu tenho um... Vou colocar no meu cachorro quente vegano, porque eu não como carne. Mas, você pode fazer do jeito que você quiser. Olha. Olha. Olha isso. Presta atenção na maravilha que é esse purê. Bom, agora que tá bem quente. Vou esperar um pouco mais, para amanecer um pouquinho mais. E aí, se você colocar na geladeira, alguma coisa assim, e você achar que tá duro, é só adicionar leite, que ele amolece. Bom, é isso. E agora, eu vou fazer meu cachorro quente. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e dar seu like, para ajudar no canal. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.